Fala pessoal, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Estou de volta aqui no canal para mais um vídeo e hoje a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre a coletiva de ontem do Pedrinho. Ele fez um balanço desses dois meses de gestão como presidente do Vasco e também a falar sobre essa notícia que saiu agora há pouco do Rossi, que pode deixar o Vasco nessa janela doméstica que vai abrir agora em abril. Então fica até o final desse vídeo para saber todos os detalhes das últimas notícias do Vasco. E como eu sempre peço, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sim das notificações. Começando a falar sobre essa coletiva de ontem do Pedrinho, ele convocou esse papo com a imprensa para fazer um balanço desses dois meses dele de gestão como presidente do associativo do Vasco, que detém 30% do clube, já que os outros 70% pertencem à SAF. E na coletiva o Pedrinho falou muito sobre essa relação com a empresa e todas as dificuldades que ele vem enfrentando, principalmente no contato, em que ele pode, o que ele não pode. Inclusive, ele transpareceu muito durante essa conversa com a imprensa que ele não pode responder diversas perguntas por conta do contrato com a 777. E também essa coletiva do Pedrinho serviu como forma de defesa em relação a muitas cobranças que ele vinha recebendo por parte da torcida em relação a assuntos que não são da alçada dele e ele não pode fazer nada. Lembrando que o Pedrinho não tem poder nenhum de caneta sobre o futebol do Vasco, já que pertence à SAF. Então ele falou muito sobre isso. E agora eu vou deixar aqui para vocês alguns trechos dessa coletiva e a análise do Pedrosa de tudo que foi falado pelo Pedrinho. Eu vou te responder só a primeira parte, porque a segunda eu não sei se eu posso responder. Infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. Sinceramente, eu não sei se eu posso falar sobre a contratação. Não posso, né? Não posso falar. É, tem muita coisa que a SAF do Vasco não deixa o Pedrinho falar. Eu tenho limitações contratuais devido às cláusulas de confidencialidade. Pedrinho fez um balanço dos 60 dias na presidência do Clube Associativo. Eu sou cobrado para corrigir um problema de mais de 40 anos de Vasco em apenas dois meses. O Vasco acumulou uma dívida de mais de 700 milhões. A minha gestão não fez um real dessa dívida, que isso fique muito claro. Quando o assunto foi o futebol, Pedrinho fez um desabafo e se emocionou. O ídolo, que virou presidente do clube, esperava ter uma relação mais próxima com a 777. Essa relação com a SAF também me causa estranheza. Porque quando eu ainda sou um comunicador, eu sou procurado pela SAF e recebo um convite para exercer um cargo muito importante. E esse cargo remunerado, obviamente, na questão esportiva. Quando me lanço candidato e sou eleito, um raciocínio óbvio é que, além de presidente, além de sócio, que a gente tem 30%, é que a gente tivesse uma relação próxima. Existe uma relação fria hoje, muito mais de registros do que de interação. Pedrinho revelou que não participa das contratações, do planejamento do futebol e sequer frequenta o CT do clube. Muitas contratações e dispensas eu sei através de vocês. Infelizmente, eu não faço parte desse processo. Com relação ao centro de treinamento, eu nunca fui proibido, mas nunca fui convidado. Fique claro isso. Ah, o Pedrinho pode chegar e entrar lá? Não sei, eu não vou onde eu não sou convidado. Pedrinho também não tem participação no processo de licitação do Maracanã. A condução para a licitação do Maracanã, obviamente, ela foi feita pela SAF, sem uma parceria conosco. Por mais que eu queira, eu não tenho autorização para representar o Vasco na Ferg e na CBF. Que no próximo encontro, Pedrinho tenha mais liberdade. Alguém quer fazer mais alguma pergunta que eu não possa responder? Eu vou ser muito honesto com você, tá? Eu acho que ele faz uma entrevista coletiva para se defender. Até então, justa porque o torcedor estava cobrando ele sobre coisas que ele não tem controle, que ele não tem responsabilidade. Então, é importante ele vir a público e colocar a cara para explicar que ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Mas, na coletiva que ele deu, não tem nenhuma surpresa. Qualquer pessoa que acompanha o Vasco minimamente, sabe que essa é a situação. Hoje, o Vasco é gerido no futebol pela SAF, 70%, que é a 777, e os 30% são do Pedrinho. A única coisa que ele diz mais clara ali, que pode surpreender de alguma forma, é a relação fria que ele está tendo com o Lúcio Barbosa. Que era um cara que ele era muito próximo anteriormente e sobre outras questões no sentido, por exemplo, ele não pode entrar no CT. Aí a gente vai averiguar também, vai tentar apurar. Isso não existe, isso nunca existiu. Ele mesmo falou que isso nunca existiu, não teve nenhuma proibição. Ah, mas eles também não me convidaram. Mas ele é o Pedrinho. Ele pode bater na porta do CT a hora que ele quiser. A informação que eu tenho é que ele vai ser muito bem recebido. Ele pode fazer isso, ele pode participar. Além de ser ídolo do Vasco histórico, ele é o presidente do clube. Então, o Jorge Salgado, por exemplo, no ano passado, ele viajava, ele aparecia no CT. O Pedrinho pode fazer isso. Se ele quer ser convidado ou não, aí, na minha opinião, Fernanda, é uma questão boba. É uma questão boba dele falar, Lúcio, estou indo aí no CT, será que eu posso estar aí com os jogadores? O Lúcio vai falar, claro, Pedrinho, você pode vir aqui a hora que você quiser. Então, assim, além, repito, dele ser o presidente do Vasco, ele é ídolo do Vasco. A presença do Pedrinho, em qualquer momento, ela é positiva. Agora, surpresa, porque ele não pode falar de certas coisas, isso está no contrato. Ele entrou como presidente do Vasco sabendo disso. Ah, o Pedrinho, do mesmo jeito que ele fala que ele não tem responsabilidade sobre o planejamento de futebol, é isso mesmo, não tem. A torcida não pode cobrar ele por uma coisa que ele não tem responsabilidade. Então, não tem porquê, na minha visão, ele também querer essa responsabilidade. Porque é isso, Fernanda, não é querer, gostar, não gostar, está no contrato, não é novidade. Isso está no Vasco da Gama desde 2022. Mas eu entendo. Todo mundo sabe. O Vasco é muito maior do que só o futebol. O presidente, ele é dono de 30%. Olímpico, São Januário, ele está fazendo a questão da reforma, ele está sendo importantíssimo. Funcionários, Sede do Calabuço, Sede Náutica da Lagoa. O torcedor do Vasco que está se espantando com isso, me desculpa, não se informou. Porque isso está sendo falado constantemente há mais de um ano. Há mais de um ano. Só um ponto que eu queria elogiar o Pedrinho é, sobre o que ele tem responsabilidade, que é o quê? São Januário, os esportes olímpicos, a questão das CNDs que ele está buscando, perfeito. Foi positivo demais. Qualquer torcedor que ouve o Pedrinho falando, sabe da seriedade dele, encarou como positivo. Então está aqui o meu elogio ao Pedrinho. Agora, sobre as outras coisas, repito. Eu acho que só não entende quem não acompanha o Vasco da Gama. Isso é óbvio, isso é fato. Inclusive, Pedrosa, ele até explicou por que ele não tenta ajudar no caso do Maracanã. Porque é Vasco sábio, nada pode fazer. Sim, não adianta. Poderia ter uma relação melhor, Fernanda? Poderia. E deveria, na minha visão. Agora, ficar esperneando e encarar o que ele falou ontem, como se fosse uma surpresa, uma novidade, uma polêmica, isso não é novidade. Isso não é novidade. O Lúcio Barbosa e o Pedrinho, eles poderiam ter uma relação mais próxima de entendimento, de conversa mesmo. Mas o próprio Pedrinho, também, por meio do CRVG, pediu para que esses contatos entre Vasco e o SAF e o CRVG fossem de forma formal. No caso, aquela coisa mesmo, e-mail, protocolo. Então a situação fica muito mais fria nesse sentido. E é isso, cara. Infelizmente, a situação é essa. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10, vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita. Muito se fala também sobre o investimento da SAF no CT do Vasco, o CT Moacir Barbosa, mas o Pedrosa trouxe a informação do panorama atual sobre esse assunto e do que é a responsabilidade do associativo e da SAF envolvendo esse investimento no centro de treinamento. Em relação ao CT, ele fala ontem também sobre investimento. O que eu posso trazer de informação aqui pelo que eu apurei é o seguinte, o Vasco da Gama não investiu ainda no CT Moacir Barbosa da forma como ele deveria investir. Inclusive, a 777 já separou 20 milhões de reais para essa questão porque o terreno não é do Vasco. Eu já expliquei isso diversas vezes. O terreno do CT não é do Vasco. E para quem acha que é a 777 que tem que correr atrás da situação, não é assim. Quem tem que correr atrás da situação é o Vasco associativo. Porque quando a Prefeitura cedeu o terreno ao Vasco da Gama, o Vasco ainda era associativo. Então, essa era uma responsabilidade do presidente Jorge Salgado e também do vice-presidente Carlos Osório. E hoje, com a troca de gestão, essa responsabilidade de ajudar o Vasco a passar esse nome definitivamente para a 777 também é do Pedrinho. Então, a 777 espera que isso aconteça, mas se não acontecer, repito, já tem 20 milhões de reais separados. Por quê? Para investir nesse CT, mas pode até ser que procure outras alternativas, que não precise ser naquele local ali. Um outro local. Um outro local. Pode ser que isso aconteça. E vem se movimentando para poder buscar essas outras alternativas. Mas é só para deixar claro que a 777 não investe no CT do Moacir Barbosa por conta disso, em segurança jurídica. É a mesma coisa que eu for lá na sua casa, alugar a sua casa, Fernanda? Fazer uma reforma milionária e você daqui a pouco vai bater na minha porta e vai falar assim, Pedrosa, o problema é seu. Você quis botar mármore aqui? O problema é seu. Esse mármore não é seu, esse mármore é meu. Então, é por isso que o Vasco da Gama não tem um investimento no CT. Então, eu gostaria de passar essa informação de forma clara para você. Uma novidade que saiu agora há pouco, publicada primeiramente pelo pessoal do gol.com e confirmada por nós aqui do Pedrosa, é que o Rossi pode estar de saída do Vasco a caminho do Santos. Ele, inclusive, já teria comunicado à comissão técnica o seu desejo de deixar a equipe. Lembrando que a janela doméstica de transferências abre na próxima semana, no dia 1º de abril, e vai até o dia 19. O Vasco vai aproveitar também esse tempo para poder negociar com alguns reforços e o principal alvo nessa janela é o Marlon Freitas do Botafogo, como a gente trouxe para vocês aqui há algumas semanas. Uma informação que o gol.com colocou agora de que o Santos tem interesse na saída do Rossi e a informação que eu posso passar para vocês é que procede. O Rossi até já fez uma conversa com a comissão técnica e com a diretoria do Vasco no sentido de pedir para ser liberado. Então pode ser mesmo que quando abrir a janela doméstica no dia 1º de abril, a chance é muito grande do Rossi estar a caminho do Santos. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Por hoje é só. Mas lembrando que qualquer novidade, a gente está de volta por aqui. E também fiquem de olho nas redes sociais. E como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever se você ainda não for inscrito, e ativar o sininho das notificações. Até a próxima.